Shalom, irmãos! Região Celestial, vamos lá? Vamos orar? God bless you! Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Una a sua fé com a minha? A Bíblia diz em Efésios 2,6 que estamos assentados com Cristo no céu. Eu e vocês somos seres celestiais, irmãos. Estamos aqui na Terra com muita humildade para a glória de Jesus, tá bom? Porque nós dependemos do Senhor para tudo. Porque sem Ele nada podemos fazer. Mas tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Agora há pouco tivemos uma reunião maravilhosa, um estudo bíblico na casa do Ricardo Avanes. E antes de dormirmos queremos orar. A Bíblia diz que quando Jesus orava, o rosto dele brilhava. Quero que o teu rosto brilhe, meus irmãos. Como luz nas trevas, amém? A Bíblia diz que vocês são a luz do mundo. Eu quero que a luz de Cristo brilhe na sua vida. A Bíblia diz que quando Moisés subiu o monte para orar, o seu rosto brilhava. Eu quero ver o seu coração brilhando de amor, a tua alma. Quero ver você dormir e amanhã acordar curado, hein? Rejuvenescido. Ontem quando nós oramos no culto, a missionária Vite, né? É, a Vite foi curada do quadril. Olha a fé dessa menina aí. A fé da Vite é muito grande, né, irmãos? Ela orou com fé e Deus tocou no quadril dela, hein? Deus quer tocar a tua vida e a minha vida, amém, irmãos? Você que está passando luta, tribulação. Deus vem com providência. Quem crê, irmãos? Quem crê que quando nós orarmos o mal vai sair, hein? Jesus diz assim, ó. Quando vocês dois ligarem na terra, está ligado no céu. Quem sabe está passando luta aí na tua casa, na tua saúde, na tua alma, na tua família, no teu trabalho. Mas Deus é maior, né, meus irmãos? Jesus é maior que tudo. Jesus está aqui junto conosco nessa oração. Ou vai ter vitória, vai ter milagre, hein, irmãos? Não importa a aflição. Vamos adorar a Deus? Não importa a luta, irmãos. Quando nós orarmos, Deus moverá a céu e a terra, amém? Quando nós orarmos, o mal retrocederá. Quando nós orarmos, a doença desaparecerá. Quando nós orarmos, Deus enviará anjos, amém, irmãos? Quando nós orarmos, receberemos boas notícias daqueles familiares que estavam enfermos. Quando nós orarmos, Deus vai mover papéis, documentos, juízes, advogados, né, irmãos? Quando nós orarmos, o nosso coração vai mudar. Procuração temente. Lembra das dez virgens? Cinco eram prudentes, né? Tinha um azeite. Oh, meu amado, minha amada. É tempo de se humilhar e dizer, Deus, o Senhor é tudo pra mim. Meu Deus, eu te amo, Deus. Eu te preciso. Meu Deus, aqui está o meu coração. Eu necessito de transformação. Deus, eu preciso de transformação. Eu quero. Como nós estudamos ontem à noite no culto, né? Deus, eu abro as portas do meu coração. Todas as áreas. Eu não sei administrar sozinho. Me ajuda. Porque o Senhor nos guiará em triunfo sempre, né, meus irmãos? Há situações em que a sabedoria de Deus, o poder de Deus e o amor de Deus são tão evidentes que sozinhos nós não teríamos conseguido, né, irmãos? Nós não chegamos até aqui pelas nossas próprias pernas. Deus nos trouxe. Por isso, aquele que nos trouxe até aqui será nosso guia até o final. Ele começou em nós a boa obra e fiel para completar até a volta de Jesus. Eu quero incluir a tua família, eu quero incluir a tua saúde, eu quero incluir o teu coração agora em oração. Junta a tua fé com a minha. Diga, Deus, eu creio que através dessa oração vai ter milagre e resposta, transformação, avivamento. Sabe por que é bom orar, irmãos? Porque as coisas mudam. Sabe por que é bom orar, irmãos? Porque Deus ouve e responde. Sabe por que é bom orar? Porque Deus ama a nossa oração? Porque através dela Deus se move. Isaías 19, 22. Alguma coisa aí que está dando errado vai começar a dar certo. Tome, irmãos. É hora de orar. É hora de brilhar luz nas trevas. É hora de queimar essa doença. É hora de queimar essas trevas que estão escondidas aí. Tentando se esconder, né, Marcial? Mas não consegue. Junta a tua fé com a minha agora. Pai, em nome de Jesus. Neste momento profético, nós, assentados nas regiões celestes, nós somos a luz do mundo. Nós somos, Senhor, o teu povo. Dizemos, haja luz. Aonde houver trevas. Aonde houver trevas, haja luz. Aonde houver demônios, saia em nome de Jesus. Se houver brecha, pai, cobre com teu sangue. Feche essas brechas. Se a pessoa que estava depressiva, em trevas, haja luz. Vai dormir e acordar amanhã curada. Vai dormir e acordar amanhã rejuvenescida. Né, Elisandro? Haja luz. Ossos, ossos, nervos, pele, sangue, haja luz. Derrama luz, pai, nas finanças, na saúde, na família. Derrama luz. Porque nós somos canais, mas o Senhor é o Deus, que é a fonte. Ele exclama a mim e eu te responderei. Aleluia. Vem agora com o teu fogo, Senhor. Vem agora com a tua paz. Essa pessoa vai dormir e acordar amanhã curada. Sem dores. Sem infecção. Eu arranco, Senhor, todas as infecções. Feitiçaria, bruxaria, Senhor. Essa pessoa que estava em trevas agora, una a fé comigo. Vamos derramar luz. Aonde havia falta. Aonde havia doença. Aonde havia demônios. Aonde havia depressão. Aonde havia, meu Deus, vício. Aonde havia demônios. Agora, haja luz, Senhor. Haja luz. Eu uno a minha fé com essa pessoa e eu concordo, Senhor. Shalom, meu Deus. Essa pessoa que estava sofrendo, meu Deus, entrou nessa live. Ela estava em trevas, mas agora a luz do Senhor está entrando. Porque nós somos canais, pai, mas o Senhor é Deus. Tua palavra diz que nós estamos assentados no céu contigo. O Senhor disse assim, olhe, tudo o que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Pai, eu uno a minha fé com essa pessoa. Eu uno a minha fé com essa pessoa que está sofrendo. Eu uno a minha fé com essa pessoa que estava angustiada, aflita. Com o coração pesado, Senhor. Eu arranco agora todas as trevas. Eu ordeno que saia. Se havia legalidade, perdoa, pai. Quebra as cadeias mentais, as cadeias financeiras, as cadeias da depressão, da doença. As cadeias, meu Deus querido, que estavam na saúde dessa pessoa. Saia agora em nome de Jesus. Aonde está chegando a nossa oração, pai? Está chegando a tua cura, a tua restauração, o teu xalom. Aonde está chegando a nossa oração? Está chegando a tua provisão, doze cestos cheios. Deus de milagres, precisamos de ti. Deus de milagres, queima agora. Essa doença, queima agora, pai, queima. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Queima agora, pai, queima, queima, queima. Queima agora essa tristeza, queima agora essa depressão. Queima, queima, queima. Esse vício. Essa infecção no corpo, queima, 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 queima. Queima agora, pai, tudo isso atrapalho. Amarras financeiras, papéis. Queima, queima. Queima, pai, essa dureza de coração, vício nessa família. Meu Deus, desemprego. Essa pessoa que está endividada, Senhor, na cadeia das dívidas. Eu quebro as cadeias da dívida. Eu quebro essas cadeias. Eu declaro, Senhor, provisão. Jeová Jiré. Jeová Rafa. Jeová Tzidiqueno. Jeová Samá. Jeová Raá. Jeová Shalom. Ô, Jeová Tzidiqueno. Pai, os sete espíritos de Deus, manda tua luz. Deus, aonde estão pessoas agora, pai, que vão entrar nessa live? Eu une a minha fé com essa pessoa. Eu concordo que a tua vontade prevaleça. Aonde haver trevas? Falo contigo. Trevas da doença. Saia. Trevas da depressão. Saia. Trevas da rebeldia nesses adolescentes. Saia. Nome de Jesus? Nome de Jesus? Trevas. Estavam prendendo a vida espiritual dessa pessoa. Solte. Nome de Jesus. Essa pessoa que tinha insônia. Essa pessoa que não conseguia caminhar. Não conseguia se mover. Eu declaro libertação. Ossos, nervos, sangue. Seja curado. Nome de Jesus. Essa pessoa que não conseguia respirar direito, meu pai. Estava com taquicardia. Com dores no peito. Dores de cabeça. Infecção. Eu desfaço. Haja luz agora. Essa pessoa, meu Deus, que estava com dores nas costas. Essa pessoa que estava com dores, meu Deus, nos ossos, nas articulações. Artrite, artrose. Acabou. Em nome de Jesus. Essa pessoa que estava com feitiçaria, bruxaria. Atrapalhando a saúde, a família, as finanças. Acabou. Em nome de Jesus. Haja luz. Essa pessoa, meu Deus querido, que estava, que entrou nessa live. Senhor, sem saber o que fazer. Senhor, dá inspiração. Senhor, dá sonhos proféticos. Senhor, dá visão. Senhor, envia anjos. 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 Em nome de Jesus. Envia anjos, pai. Envia socorro financeiro. Envia socorro financeiro. Envia multiplicação financeira. Envia multiplicação financeira. Envia saúde. Envia saúde. novo sangue, nova pele, novo órgão, esse órgão infeccionado. Agora, em nome de Jesus, desaparece a infecção. Sai, infecção. Sai, 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 sai. Tumores, caroços, inchaços. Sai, 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 sai. Haja saúde da cabeça aos pés. Haja saúde da cabeça aos pés. Na força de Deus, eu profetizo saúde divina. Corpo perfeito, ossos perfeitos, nervos, sangue, pele. Conta bancária para generosidade perfeita. Família abençoada, ministério ungido. Haja luz agora, pai. Haja luz agora. Dá sonhos proféticos, visões, estratégias, direção. Essa pessoa que estava confusa, pai. Essa pessoa que estava tomando decisões erradas. Que estava sendo vencida pelo nervosismo. Receba agora o xalão de Deus. Sabedoria de Deus. Essa pessoa, meu Deus, que estava com dificuldade na família. Algum familiar que estava em trevas. Haja luz. O Senhor disse que abençoaria até a centésima geração. O Senhor disse que nós não teríamos filhos para perdição, para perturbação. Haja luz, Senhor. Meu Deus, como seres celestiais que todos nós somos em Cristo. Nós não estamos aqui nessa terra. Nosso corpo está na terra, mas nós somos no céu. O Senhor disse que nós estamos assentados contigo na glória. E como seres celestiais, nós temos autoridade para ligar e desligar. Eu desligo todas as trevas, Pai. Eu desligo todo atrapalho, todo vício, toda depressão. Eu desligo toda legalidade brecha. Eu desligo todos os demônios e ordeno que se afastem de todas as áreas. Eu ligo essa pessoa, meu Pai, a Tua provisão, a Tua revelação, a Tua unção, a Tua saúde. Eu ligo essa pessoa, meu Deus, ao Teu amor, à Tua bondade, às Tuas promessas. Eu conecto essa pessoa, meu Deus. Abro essa porta junto com ela, a porta da revelação, da saúde, do crescimento espiritual, da vitória sobre a carne, da vitória sobre o pecado, o mundanismo. Eu conecto essa pessoa a unção que despede a todos os jugos que estavam na vida dela, todas as cadeias. Pai, como seres celestiais que nós somos, como seres celestiais que nós somos, nós dizemos trevas, bato em retirada. A palavra de Deus diz que por um caminho virá, por sete fugirá de vós. Meu Deus, Tua palavra diz, brilhe a vossa luz nas trevas e nós brilhamos agora. Eu uno a minha fé com essa pessoa e digo, haja luz. Haja luz espiritual, financeira, saúde, emocional, sexual, conjugal, familiar, ministerial, empresarial, haja luz. Meu Deus, aonde havia trevas, eu digo, haja luz. meu Deus, aonde havia depressão, aonde havia confusão, aonde havia escravidão, seja livre. O Senhor disse que nos ungiu para libertar todos os cativos. O Senhor disse que o Senhor nos ungiu para libertar todos os cativos. Eu quebro o laço, eu quebro a cadeia, a corrente que prendia essa pessoa. Estava prendendo a alma dela na angústia, depressão, pecado, vício. Estava prendendo a alma dela na preguiça, mudanismo, idolatria, carnalidade e paixão. Estava prendendo a alma dela em traumas, complexo, vaidade. Estava prendendo a alma dela. Mas eu declaro essa alma liberta em nome de Jesus. Eu declaro esse corpo livre, livre para viver 120 anos com saúde perfeita. Eu declaro essa conta bancária abençoada por ti, multiplicação extraordinária para a generosidade. Eu declaro a luz do Senhor dentro deste lar, aonde havia demônio. Sai, demônio, e sai. Eu não permito. Eu declaro e decreto. Saia. Em nome de Jesus. Eu não permito que continue. Saia. Saia de todas as áreas da minha vida e tudo que é meu. Saia. Saia. Junte a tua fé comigo e diga saia de todas as áreas da minha vida e da minha família. Saia. De todos os meus termos eu ordeno se afaste do demônio. Fique longe em nome de Jesus. Fique longe porque o fogo de Deus te queima agora. fogo no diabo da cabeça aos pés agora. Fogo no diabo. Fogo no diabo da cabeça aos pés agora. Fogo no diabo. Fogo na crise. Fogo, 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 fogo. Fogo na doença, na infecção, nas bactérias, nos vírus. Em nome de Jesus. Fogo, 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 fogo. Fogo na depressão agora. Fogo nos traumas. Fogo, fogo na cegueira. Fogo, 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 fogo nessas doenças. Fogo. Fogo, caroços, tumores, inchaço, infecções. Fogo, fogo, fogo. Olha, fogo de Deus. Fogo de Deus. Vai, receba agora fogo de Deus. Fogo entra agora queimando. Toda infecção nos ossos, nervos, da cabeça aos pés. Fogo. Como seres celestiais nós dizemos haja luz. Como seres celestiais nós dizemos acabou Satanás. Paralisamos a sua ação. Como seres celestiais dizemos haja luz. haja luz. Ordenamos. Saia. Ordenamos. Deus envia agora, Pai. Junto conosco agora. Envia, Senhor. Exército de anjos. Queima, queima, queima. Queima, queima, queima. Sai de todas as áreas. Resistimos a você, demônio. Resistimos seus atrapalhos. Saia, saia desse documento. Saia. Saia agora. Você que está trancando aí esse documento. Sai, diabo. Sai do corpo dessa pessoa que nós estamos orando. Saia. Saia do corpo dessa pessoa. Saia. Saia da alma. Saia. Prisões mentais. Maldições, cadeias, feitiçaria, bruxaria. Rebeldia na vida desse jovem. Sai, diabo. Olha o fogo de Deus te queima da cabeça aos pés. Fogo no diabo da cabeça aos pés. Fogo no diabo da cabeça aos pés. Fogo no diabo da cabeça aos pés. Quem manda fogo é Jesus de Nazaré. Pai, para a tua glória confirma. Manda fogo, Pai. Manda fogo. Pai, essa pessoa vai dormir, vai acordar curada. Vai ter testemunho amanhã. Ela vai dormir com os papéis que já está desenrolado. Ela vai acordar amanhã, Senhor Deus, com boas notícias, rejuvenescida, sem dores, sem infecção. Ela vai acordar com revelações, ânimo. Ela vai acordar diferente. Ela vai ter notícias da sua família, das pessoas que ela está orando. ela vai receber notícias, Pai. Porque nós ligamos. Eu ligo com ela agora. Eu ligo com ela agora. Haja luz. Eu ligo com ela agora, Pai. A força de Deus. Na fé do Filho de Deus. Na fé do Filho de Deus. A sua boa, perfeita, agradável vontade, Senhor. Trevas saiam. Nós somos a luz do mundo. Você não pode tocar. Somos a luz de Cristo. Pai, obrigado, porque o Senhor é a nossa luz. Sem Ti, estaríamos em trevas. Sem Ti, estaríamos escravizados. Sem Ti, não teríamos fé nem força. Mas nós temos força para arrancar essa doença. Nós temos força para arrancar esse atrapalho, essa nuvem de demônios. Nós temos força para destruir essa infecção, esses caroços. Nós temos força para declarar o fim dessa infecção, o fim dessa dor, o fim dessa paralisia, o fim dessa infecção, agora, em nome de Jesus. Nem mais o segundo. Eu decreto e declaro o fim. O fim do atrapalho financeiro, o fim da crise, o fim da falta, o fim da depressão, meu Deus. O fim do mundanismo, da canalidade, o fim da fraqueza. Essa pessoa vai reinar sobre o pecado, o vício, reinar sobre a impureza sexual, reinar sobre as dívidas, reinar sobre as doenças. Pai, o que eu tenho, eu dou. Eu uno a minha fé com essa pessoa, meu Pai. O que eu tenho, eu dou. Em nome de Jesus, receba de Deus agora. O que eu tenho, eu te dou. Eu uno a minha fé com a sua. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse que tudo o que eu pedisse, que eu unisse com o meu irmão qualquer coisa que o Senhor confirmaria. O Senhor não é homem para quem, nem filho do homem, para que se arrependa. a Tua palavra é verdade. Eu tenho certeza, Pai, que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. O Senhor vela pela Sua palavra para cumprir. A Tua honra está na Tua palavra. O Senhor exaltou a Sua palavra acima de tudo. Por isso, meu Deus, eu não concordo com essa doença. Continue. Eu não concordo que esse mal permaneça. Eu não concordo que essas cadeias permaneçam. Porque se o Senhor nos ungiu, meu Deus, para libertar todos os cativos, eu não aceito cativeiro. Eu não aceito cativeiro. Eu não permito. Senhor, nos meus termos, quem manda sou eu em nome de Jesus. O Senhor disse que nós teríamos domínio. E nos nossos termos, Satanás não entra. Os nossos termos são consagrados a Ti. Nenhuma unha para faraó. E aonde está chegando a minha voz, está chegando a Tua vontade, a Tua unção, a Tua luz. Aonde está chegando a minha voz, está chegando a Tua cura, a Tua provisão, a Tua multiplicação, a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor. E teremos testemunhos, Pai. Como ontem, a Vite contou que o fogo foi lá no quadril dela. O fogo foi lá no quadril da Vite. E as dores sumiram. Este fogo que tocou lá no culto, Pai, que muitos irmãos estão me falando que ontem o culto foi extraordinário. mas hoje a unção aumentou de ontem, Pai. E o fogo que tocou na Vite, meu Deus, toca em cada um que entrar nessa live ao vivo e no gravado. Ninguém escapa, Senhor. Assim como uma pessoa ela entra num lugar onde tem radioatividade, ela é afetada pela radioatividade, todo aquele que entrar nessa live será afetado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas promessas, pela Tua luz. Todos que entrarem em contato com essa live serão afetados pela Tua unção. Nada escapa da Tua unção. Demônios não se escondem, doença, maldição. As trevas não se escondem de Ti, Pai. O Senhor não faz acordo com as trevas. O Senhor não vai permitir que elas continuem, porque eu não permito, Pai. Eu não permito que continuem. Você que orou comigo, irmãos, saiba que Deus honra a Sua Palavra e não é pelos meus méritos que eu oro, é pelos méritos de Cristo, para os méritos de Cristo. Já que foi Cristo que deu mérito, que deu mérito, então seja para a glória dEle. Amém, irmãos? Queridos, eu amo vocês. Fica na paz, salão, uma boa noite. Acordem cheio do Espírito Santo, curados, com novas ideias, projetos, saúde, sangue novo, pele, nervos, infecção já era, dores, atrapalho já saíram. Quando nós oramos, a luz do Senhor brilha. Amém? Fica na paz, salão, e o próximo testemunho será o Seu. Eu quero ouvir o Seu áudio infalivelmente. Aquele teu familiar foi visitado, sim. Aquele teu familiar foi visitado através da sua fé. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e toda a sua família? em Jovem de 2,30 diz, aquele que não merece, que não é inocente, será purificado pela pureza das suas mãos. Por causa de José, Deus abençoou a casa de Potifar. Por causa de Raabe, a sua família foi salva. Deus te abençoe, queridos. Jesus é o Senhor e nós cremos em milagres. Um abraço, xalão, boa noite. Deus te abençoe, Deus te abençoe,